Então, pra fazer esses displays, você vai pegar primeiro, baixar os arquivos que estão aqui. Tem o arquivo do menino, o arquivo da menina e tem do espantalho, tá bom? Vão ser três arquivos que tem aqui, daí você escolhe qual você vai querer. Olha só, gente, tem aqui já o contorno, você tá vendo? É por aqui que você vai cortar. A impressão, você vai fazer a impressão dele no papel 180 gramas, tá? Porque dele já é mais durinho, ele vai dar mais uma sustentação. Então, embora a gente vai colocar nele aqui um outro papel também, que é aquele papel cartão. Mas é interessante você fazer no papel 180 gramas. Tu vem aqui, gente, ó, recortando aqui em todo esse contorno, ó. Vai fazendo o contorninho todo em volta da onde eu já fiz a marcação pra ti. Feito o recorte, gente, olha só, tá feito o recorte aqui do bonequinho, tá? Que tá feito a impressão. Agora você vai pegar ele e vai colocar sobre uma folha de papel cartão, olha só. Eu peguei essa folha de papel cartão que o fundo dela é preto. Eu prefiro, gente, que seja com fundo preto, com fundo marrom, que ela é mais durinha, tá? Mas aí tu verifica aí que você encontrar e nós vamos fazer ele certinho, é a sombra dele. Olha só, gente, certinho a sombra do nosso bonequinho, tá? Agora tu não vai passar cola, ok? Na outra forma que eu ensino vocês a fazer o display, a gente passa cola nesse momento. Mas agora nós não vamos passar cola, porque daí nós vamos agora posicioná-lo nesses plásticos aqui. Esse plástico aqui, gente, olha só como é que ele é. Ele é aqui, ó, ele tem essa abertura e é grudado aqui, ó. Então, ele tem essa parte e essa aqui, que é pra gente colocar o nó, o que a gente vai plastificar aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô com vocês aqui na mão, pra ficar mais perto, mais fácil de vocês verem. Ó, eu só vou colocar assim, depois eu organizo, ó. Nós vamos plastificar, então ele vai ter plástico aqui na frente e o plástico aqui atrás, ok? Esses aqui eu sempre tô fazendo eles que fiquem com a parte preta pra trás, mas daí isso você faz a sua escolha aí. Até se você quiser colocar mais uma vez dessa de papel aqui, de repente o teu papel é 230 gramas, ou tu comprou 300 gramas e tu quer colocar o branco ao invés de colocar o papel cartão, também tu pode fazer, certo? Então, daí nós vamos agora posicioná-lo certinho aqui. E esse plástico aqui, como que eu faço pra encontrar esse plástico? Você procura o plástico pra plastificação, certo? Daí tu pode comprar a caixa fechada, ou se tu encontrar alguma papelaria, que se tu comprar pela internet é só a caixa fechada. Mas se tu encontrar alguma papelaria que vende avulso, essas aqui eu compro uma papelaria que tem aqui perto de casa, que vende avulso, tá? Daí tu compra ele e tu faz as tuas plastificações em casa usando ferro. O ferro já tá quente aqui e eu vou agora mostrar pra vocês, ó. Então, eu coloquei aqui, ó, tá aqui a minha mesa que eu tô montando. Peguei uma toalha e coloquei um paninho. Esse aqui é tipo paninho de prato, tá vendo? Esse aqui eu uso especialmente pra isso. Não uso ele pra prato nenhum, ele é bem grandão, olha só, gente. Ele é bem grandão, ó. Aqui é metade e ele tem mais uma parte dessa pra frente. Por quê? Porque eu vou pegar ele agora e antes de... Eu vou colocar, só que eu vou organizar ele certinho aqui, né? Eu vou vir com esse pano e vou colocar o pano em cima. E vou passar o ferro aqui por cima do pano. Tu não vai passar o ferro direto no plástico, tá? Pra não correr risco dele enrugar ou de tu estragar o teu ferro. Porque o ferro que eu uso, gente, é o mesmo ferro que eu uso aqui pra passar as roupas aqui em casa, tá? Não é um ferro específico pra isso, tá ok? Então, eu vou organizar ele aqui e vou começar a passar o ferro. Na hora que tu for posicionar, gente, tu cuida. Não deixa ele muito aqui pra cima. Porque a gente também tem que lembrar que vai ter uma bordinha, tá? Ele vai ficar... Não vai ficar direto na bordinha branca. Vai ter uma bordinha desse transparente. Porque ele vai grudar mesmo aonde encontrar, né? Plástico com plástico, tá bom? Então, ó. Fiz isso. Agora eu vou cobrir aqui com o meu pano. E eu vou começar a passar o ferro, gente. A parte que tá grudada que tem... Lembra que eu mostrei pra vocês uma parte grudada? Começa daqui. Então, é daqui que eu vou começar. E daí tu vai assim, ó, gente. Lentamente. Vai pra cima e pra baixo. Vai devagar. Você vai dar a primeira grudada. Olha só. Já tá começando a aparecer ele ali. Porque eu coloquei esse pano que ele é mais transparente. Você pode também usar aquelas fraldinhas. Sabe aquelas fraldinhas de bebê? Também tu pode deixar uma fraldinha dessas, assim, separadas. Olha só. Fiz aqui até aqui. Vou voltar e vou de novo. Por que que eu venho daqui pra lá, gente? Porque caso ele fique... Por acaso, ele dê alguma bolinha, a bolinha já vai saindo lá pra fora. Se eu vier e já lacrar, primeiro de tudo, a parte que tava aberta, se deu uma bolinha aqui, eu vou trazendo a bolinha pra cá, ela não vai ter pra onde sair daqui. Entendeu? Então, isso é interessante você fazer, ó. Vai devagarinho. E agora, tu vai passando várias vezes, tá? Eu uso esse meu ferro aqui, aqueles ferro a vapor. Porém, ele não tá com vapor. Não coloquei água e eu coloco ele na parte jeans, tá? Porque eu quero que ele fique bem forte. Então, eu deixo ele no jeans. Terminei de passar com o ferro. A gente vai ver que tem algumas partezinhas que ficam umas bolinhas. Mas como essas bolinhas estão pra cá, onde eu não vou querer, não vou usar essa parte, já parei. Agora, aqui que eu falei pra vocês, ó. Anota bem. Aqui está a minha impressão. Aqui tem uma bolha de ar e aqui colou. Então, quando você for recortar agora, você vai recortar dando um espaço entre essa bolha. E onde vai estar o seu recorte. Porque é essa parte junta que vai deixar que ele fique colado. Eu ainda tô com o ferro aqui ligado. Porque depois de cortar, eu venho e dou mais uma selada nele. Tá bom? Olha aqui, gente. Recortei. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Deixo ele aqui certinho. E é só pra finalizar. Às vezes, mesmo se eu vejo que tá tudo fechadinho, seladinho, eu só venho mesmo só pra ter certeza que vai selar bem. E vou fazendo bem as bordinhas. Então, só pra ter bem certeza que ele vai tá bem seladinho. Isso aqui, gente, é uma parte que eu, né, fiz como se fosse aquele controle final de qualidade de cada peça, tá? Mas, até quando tu passa ele naquela máquina, tu não tem como passar ele de volta depois de cortado, né? Mas, já que a gente tá fazendo na mão, a gente faz assim desse jeito, ó. Daí, ele já vai sair daqui. Daí, agora, quando ele sair daqui, ele sai meio molinho, porque ele tá ainda quente, né? Eu deixo ele descansando num lugar retinho, gente. Olha que lindo. E olha só que lindo que fica. E pra ficar em pézinho assim, você vai fazer a impressão do outro arquivo que tá aqui no box de informações, que é a base, né? É a base da caixa cone, né? Você vai recortar, vai montar e vai colocar atrás do teu display. Ele vai deixar assim, ó, em pézinho. Olha que bacana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele curtir, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal pra sempre ficar por dentro de todos os vídeos que vamos trazer por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!